É claro, qual o teu nome, senhora? Maria, Maria Fernandes. Maria, quanto você tem? 25. A senhora é casada, tem filho? Solteira, sem filho. A senhora é estuda, trabalha, é aposentada? Estudo, trabalho. A senhora nasceu onde? No interior de Bucano mesmo. Qual cidadezinha? Itaipu. Localidade, hein? Itaipu. Ih, que legal. Teu nome é Maria? Maria Fernandes, isso. Obrigado pela entrevista, hein? Um beijo, eu te amo. Fica com Deus. Fica com Deus.